E aí pessoal, aqui é a Gagai, e neste vídeo rápido irei falar sobre Guts sem spoilers, um dos personagens principais da série Berserk, do autor Kentaro Miura, um dos maiores mangás de todos os tempos. Vamos começar? Guts é uma pessoa nascida na tragédia, ele foi um bebê resgatado de um campo de batalha por mercenários. Desde pequeno, ele foi treinado para o combate e sofreu traumas terríveis, aprendendo a confiar somente em sua própria força e na sua habilidade de espada. Conforme cresce, Guts faz parte do Bando dos Falcões, que é um grupo de mercenários liderados por Griffith, um homem genial, e pela indomável Casca, uma guerreira, uma combatente incrível. Conforme vai crescendo, ele vai confrontando desafios ainda piores, e eventualmente ele toma com uma cruzada pessoal o Caçar Demônios, que são pessoas corrompidas pelas trevas, que entregam tudo em nome de poder e de ganhar umas formas grotescas. E com isso, eu chamo para vocês para lerem Berserk. Vejam sobre Berserk, que é uma das maiores séries de todos os tempos, e saibam mais sobre Guts. Aqui foi Gagai, até a próxima. Falou-os.